Bom dia, criançada! Como vocês estão hoje? Espero que venha. Estão se cuidando de tudo com a mamãe? Se cuidem direitinho, tá certo? Pra gente se encontrar logo. E hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula de linguagem, criançada. Isso mesmo, linguagem. Vocês lembram que na nossa aula passada nós estudamos a letra B? Estão lembrados, não estão? Espero que sim. E que nós também estudamos a família da letra B maiúscula e a sua formação. Hoje a Tia Sara vai apresentar pra vocês a família da letra B minúscula pra vocês conhecerem também, não é certo? Mas antes da gente vir aqui pra nossa louça, a Tia Sara vai fazer com vocês uma brincadeira. Se chama pipoca das sílabas. E nessa brincadeirinha aqui, a gente vai treinar a nossa, a sonorização da família do B. E também relembrar, né? Aprender mais sobre como é a sua sonhinha, tá bom? Então, Tia Sara vai balançar a caixa dela, a pipoca das sílabas. Pra eu tirar aqui de dentro. E que sílaba eu tirei, pessoal? Tá dando pra ver certinho aí de casa? Espero que sim. E como é a sua sonhinha dela? B com O. Bom, muito bem. Vamos balançar de novo? Lembrando que essa de mim que aqui, mamãe, você também pode estar aqui em casa, tá certo? E daí dá pra trabalhar tanto as sinodas maiúsculas quanto as minúsculas. E essa daqui? B com E. B é muito bem. E B aqui, de novo. Balançar, balançar aí. B com I. Bi. Bi de que, pessoal? Bicicleta. Bila. Vamos lembrando de outras palavrinhas. Aqui, tá com a mamãe. Vou tirar a vez aqui pra gente ver. B com U. Bú. Bujicleta. De bula, né? Muito bem. E por último. B com A. Bá. Bá de bala. Banana. Baleia. Poxa, queria falar. Vocês estão... Cracks. Gostaram da pipoca das sinodas? Então, nas outras aulas, eu não explico mais, tá bom? E vindo aqui pra nossa lousa, olha só o que a gente já sabe trazer pra vocês. Eu trouxe toda a família da letra B. E tem aqui também o desenho de uma baleia, né? Lembrando que baleia também conversa com a letra B. E na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver a família da letra B. Minus, tá certo? Deixa eu dar aqui a apresentada pra vocês. Vamos lá aqui, ó. B com a A. B com a E. Daí a gente vai juntar e formar a família da letra B. Minus, tá certo? E B com o U. Vamos estar juntos, vai de casa. B com a A. Bá. Olha aqui como é que a gente sabe o que está escrevendo pra vocês fazerem igualzinho, tá? Com a mamãe aí nas atividades. B com E. Bé. B de quê, pessoal? De bela, de beleza. B com I. Bi. De bicicleta, de vila. B com o Bó. Bó. De bola. Bolacha. Bombom. B com o U. Bú. Vamos dizer todos juntos agora? Bá. Bé. Bi. Bó. E Bú. A letra B, pessoal, também pode ser escrita dessa outra forma aqui. Que a gente também viu na aula passada. Vamos formar também a sua família? Olha aqui. B mais A. B mais E. 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 Vamos saber fazer juntos, tá certo? B com A. Bá. Vamos escrever ele aqui na frente. B com E. B com I. B. B com O. Bó. E B com U. Bú. Bá. Bé. Bí. Bó. Bú. Bem-vinda, Sata. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Façam as atividades juntos com a mamãe. Beijo grande!